Oi gente, bom dia. Eu vou fazer um vlog hoje. Nossa, que frio que tá aqui fora. São nove da manhã. E eu acordei agora. A Elisa já tá acordada já desde as oito. E o Thomas acordou acho que oito e meia, né Thomas? Oito e cinco. Oito e cinco o Thomas acordou. E a Elisa acordou às oito. E deixa eu fechar aqui, filha. E tá mó frio. A Elisa acordou um pouco mais cedo. Ela comeu maçã? Sim. Comeu? Se deu uma inteira? Abre pra amanhã. Abre pra amanhã. Então, ela acorda mais cedo que todo mundo. Só que ela fica brincando no quarto, quietinho. Aí, logo depois, geralmente é o Thomas que acorda logo depois da Elisa. Porque o Nicolas ainda gosta de dormir mais tempo. Né Elisa? Olha ela comendo maçã. E daí o que acontece? A esse horário eu peço pra eles darem fruta pra ela e comerem fruta também. Porque na época, assim, de férias, a gente não almoça. Porque o Paulo geralmente... Geralmente a gente... Eu e o Paulo começamos a fazer metade o café da manhã, sabe? E o café da manhã, nosso, a gente faz ovo frito, a gente faz... Come com pão, come frios. Então, tipo, é um café da manhã bem reforçado, sabe? E com ovo, com pão, com um monte de coisa. Então, é praticamente um almoço. E é perto do horário do almoço. Geralmente é entre onze e onze e meia. Que é próximo do horário do almoço aí. Então, isso só na época das férias, né gente? Na época do colégio é outro esquema. Então, a gente não faz almoço. Só que de manhã, como é muito tempo pra eles ficarem sem comer nada, né? Porque eles acordam oito, um acorda às oito, outro acorda oito e pouco. Eles ficam comendo fruta. Até umas dez eles comem fruta. Aí eu deixo sempre preparadinho pra eles. Quando não é fácil, né? Só pegar e lavar, eu deixo preparado. Quando é melancia, eu deixo preparado. Quando é uva, eu deixo limpa, já que é mais difícil de lavar. Então, eu deixo tudo arrumadinho pra eles tomarem café. É, tomarem café, pra eles comerem. E eles ficam comendo fruta até, né linda? Sim. Até o horário do cafezão. Que a gente fala que é cafezão. Que é uma mistura de café com almoço. Então, tá aí comendo uma frutinha. Essa aqui adora uva, gente. Uva não para na nossa geladeira. Esses tempos a gente comprou dois sacos enormes de uva. Acho que durou dois ou três dias, assim. No máximo. Ela come muita louca. Ela adora. O Thomas também, né Thomas? Uhum. O Thomas eu não vou mostrar porque ele dorme de cueca, sabe? Aí ele tá de cueca até agora. Eu vou mostrar a cabeça do Thomas. Toma, mostra a cabeça ali. Sim. E o Nicholas ainda tá dormindo. Né, bebê? Uhum. E você fez xixi na cama hoje? Fez, né? Mesmo a mãe levantando duas vezes ou três. Não lembro se foi três ou duas vezes durante a noite pra ela fazer xixi. Levantei, botei ela no pinico. Ela fez xixi. Ainda assim ela fez xixi na cama. Ahn. Mas acho que foram dois porque eu ouvi dois barulhos de abrir a porta. Que abri, mas eu não abri a porta. A porta dela já é aberta. Tá, mas eu tô falando que ele disse um... Não sei se foram dois. Foram, acho que um meia-noite. E se eu não me engano... Meia-noite? É, meia-noite eu levantei pra... Levantei não. Eu tava na sala, né? Eu tô dormitário. O Paulo também dormitário. Meia-noite eu acordei pra levar ela pra fazer xixi. Eu tô tentando tirar a fralda, gente. Hoje, na verdade, foi o primeiro dia que ela dormiu sem fralda. Por que que eu já tô tentando tirar a fralda da Elisa? A Elisa tá com quase três anos. Porque, na verdade, eu não ia tirar agora. Eu ia esperar mais um pouco. Eu ia esperar ela completar três anos pra tirar. Tá, Elisa? Só que ela assa muito, gente. Ela não gosta. O corpinho dela não gosta de fralda. O corpinho dela não gosta de fralda. Ela tem muito problema, assim. Coça, sabe? E sempre que ela usa fralda... E ela só tá usando de noite. Tira a foto. Tira a foto. Eu já tiro a foto. Ela só tá usando de noite. Eu até fiz um vídeo pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo. Um vídeo falando que a primeira etapa do tirar a fralda eu já tinha passado. Que a primeira etapa era durante o dia. Então, durante o dia ela não usa mais fralda. Mas durante a noite ela usa. E eu falei que eu ia esperar um tempo, né? Falei e tal. Mas o problema é que assa, gente. Eu já tentei de tudo. É óbvio que as fraldas melhores, né? As rugues, pampers, assa menos. Mas ainda assim assa, sabe? Mesmo as melhores fraldas do mercado, né? Que elas têm mais, né? Elas pegam mais o xixi, né? Pra não deixar o xixi em contato. Mas ainda assim assa. Tipo, não é que não tem daí, sabe? Ainda assim assa. Então, eu falei ontem. Ontem eu comentei com a Paula. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou tentar tirar. Pelo menos tentar, sabe? E ver porque só vai melhorar. Só vai deixar de ficar assado. Depois que ela não usar mais fralda, sabe? Aí hoje eu tentei. Mas ela fez um xixizinho na cama. Né, bebê? Eu abri um lixo. Sabe aqueles pacotes de lixo? Eu abri. Aí eu pus embaixo pra não molhar tanto o colchão, sabe? Então, pelo que eu vi ali, só molha o lençol. Então, tá bom. Amanhã, hoje à noite, a gente tenta de novo. Né, Elisa? Sim. Eu acordei meia-noite, levei ela no banheiro. Acordei... Se eu não me engano, eu acordei as duas. Eu tava tão dormida assim que eu já nem sei. Eu acho que eu acordei as duas pra levar de novo e as quatro. Ou eu levei meia-noite e as quatro. Agora eu não sei. Não sei se eu levei duas vezes lá no banheiro ou três. Eu tava dormindo, eu já nem me lembro. Mas levei, né? Achando que ela não ia fazer. Mas, mesmo assim, ela fez um pouco. Né, Elisa? Não pode fazer xixi. Tem que se acostumar. O problema é que ela bebe água também, sabe? De noite. Ela faz xixi e pede pra beber um pouquinho d'água. Aí não tem condição, né? Então tá, gente. Eu vou acordar... Depois eu tiro foto. Depois eu tiro foto. Eu vou... Eu já tiro foto tua. Eu vou acordar o meu filho mais velho, o Nicolas. Porque ele tá dormindo já há muito tempo. Aí eu... Depois eu vou ver com vocês, tá? Gente, esqueci de comentar da bebê da Alice. Ela tá dormindo ainda. A Alice, esse horário eu dou de mamar pra ela ali na cama ainda antes de levantar. E ela... E ela dorme. Ela mama muito, assim. Aí eu ponho ela de volta no berço. E ela fica. E ela tá dormindo pra caramba. E eu vou me arrumar, porque eu ainda tô de pijama. Ó, do gatinho. E eu vou me arrumar. Beijo. Oi. É... Bem, já me arrumei. Ó, como é que eu tô? E... Agora a gente vai começar a fazer o café. Não vou mostrar minha louça, que minha louça tá super ultra bagunçada. Eu não arrumo a louça, gente, antes de... Nossa, o que é aquilo? É um copo de coca de ontem. É... Eu não... Eu não lavo a louça na... De noite. Então a gente janta... E eu não lavo a louça. E sou dessas. Então daí de manhã, quando é hora de fazer o café... Tá toda a louça do... Da janta pra eu lavar. Tô tirando chocolate. Mas... Tá bom, Elisa. Mas enfim, gente... Ó a minha vassoura ali atrás. É... Fiz um... Agora eu já abri tudo. Ontem eu tinha feito um bolo. Deixa eu ficar contra a luz aqui, pra vocês poderem me enxergar. Ontem eu fiz... Ó, tem um parabéns. Tô explicando. Tem um parabéns aqui, que era do aniversário da minha mãe esses dias que a gente fez aqui em casa. Mas eu ainda não tive. É... Eu fiz um bolo ontem... De nozes. Bem gostoso. E daí agora de manhã eu vou preparar o... Na verdade o bolo as crianças já comeram já metade ontem, né? Recém saiu do forno eles já comeram. É... Mas eu vou preparar... Ó, cuidado que você vai cair. Eu vou preparar esse bolo agora de manhã. Aí eu vou fritar uns ovos. Vou fazer... O Paulo geralmente faz um pãozinho ou uma coisa também. Daí ele prepara o café. É... Como não tem Nescau nem aquele outro que eu gosto de usar. Alfarroba pra pôr no leite. Eu vou bater o mamãozinho que eu já deixei ali separado. Na bancada. O mamão... Vou bater o mamão no liquidificador com um pouco de leite. E daí eles vão tomar. Porque eu gosto sempre de bater alguma coisinha, sabe? No leite. Pra não ficar o leite... Às vezes o Paulo coloca só o leite pra eles tomarem e eles não gostam muito. Então eu bato. Vou bater essa frutinha. Antes eles tomavam leite bastante, sabe? Puro. Mas agora eles não gostam mais. Então agora eu vou bater esse mamão. Que esse mamão também se deixar... Ele vai estragar. Então eu vou bater no liquidificador. Faço uma vitamininha. Vai ter ovo. Vai ter banana. Vai ter ovo. Vai ter pão. Vai ter bolo. De nozes. Então vai ser bem bacana. Agora é 15 pras 11. Lá pelas 11, 15. Daqui a uma meia hora sai o café da manhã. Aí eu mostro pra vocês. Enquanto isso, enquanto eu e o Paulo fazemos, a Elisa fica brincando aqui na cozinha. Aqui na mesa da cozinha. Né Elisa? Sim. A Elisa também já trocou de roupa. Já tá com roupinha. E é isso gente. Daqui a pouco eu ligo vocês de novo. Beijo. Olhos. Acho que é ovo. Você tá quase de cueca, né Niko? Tô com fote maminha. Esse aqui? O Thomas tá de cueca, né? Olha o cara de quem tá de cueca. Vem pelo vinho. Bolo. Tá, então. Bolo maravilhoso da noite. Beleza. Oi gente. Eu tô aqui no meu banheiro. Porque é o único lugar que tá claro agora. Já vesti a Alice. Ó. E me vesti também. Não, na verdade eu já tava vestida. É... A gente tá se arrumando pra sair. A casa toda tá escura porque a gente já fechou as janelas. Já é quase uma. Então... É... Logo depois do café eu vim aqui pra sala, pro quarto. E peguei essa aqui. Ela dorme o café inteiro. Então... Isso faz com que a gente consiga tomar café, né? Tranquilo. Então ela dorme. E logo depois do café eu venho, dojo mamar e troco. E tá aí ela trocadinha. Agora a gente vai sair. Você tem um arco de cabelo? Arco? É, um arco de cabelo. Não. Ah, eu... Não, mas eu acho que não vai ficar bom. Não, mas um arco... Tipo faixinha. Vai ter uma faixinha, né? Não, um trocinho preto. Assim, só pra segurar o cabelo atrás. Mas você não quer tipo um gel ou coisa parecida? Ou um creme? Ah, não. Ah, isso. Aquele creme... Não, eu sei que aquele creme você não gostou. O do redondinho. Sabe aquele creme rosa da Monange ali? Aquele... Aquele vai dar certo. O da Monange. É. Aquele dá certo. É... Isso, esse. Esse dá certo. Esse não enrola igual o outro. O Paulo tá naquele momento. Sabe quando ele espera que o cabelo cresça? Que fica aquele meio termo. Que é terrível. Que não dá nem pra amarrar. E nem, sabe? E atrapalha. Ele tá nesse. Porque ele quer fazer aqueles rabinhos, sabe? Pra cima. Pra trás, assim. Eu tô sem a mão. Então eu não consigo explicar. E... Isso aqui ainda não tá grande o suficiente. Pra ele conseguir amarrar. Então tá bem difícil. Deixa eu ver. Ô, Nico! Pega esse Papai Noel da Elisa e guarda, por favor. Então a gente tá saindo. Deixa eu ver! Deixa eu ver! A Elisa também tá pronta. Deixa eu ver o que é, filha. Enfiar a mão pra trás da avó. Ai... Quer deixar eles lá? Cadê o Papai Noel? Tá ali. Olha que gravamento da tua mãe de seis pessoas. É bastante, né? É foda também, né? Ah, não, mas leva. Da outra vez a gente não levou. Minha mãe ficou meio assim. Até porque... Eu não sei. Ela às vezes inventa de querer levar eles pra tomar sorvete ou alguma coisa. Mãe, olha a cara da Elisa quando você tava gravando ela. Olha. Olha a cara da Elisa. Olha a cara de mim! Olha a cara da Elisa. Fecha em tudo que a gente já tá saindo, bonitões. Sair aqui em casa é um... Né? Eu acho que na casa de todo mundo. Você primeiro fala que vai sair até você realmente sair. Já passou tipo uns 40 minutos. É... Apaga... Fecha as janelas. Eu tô vendo um resto de maçã. Da onde aquilo, gente? Que asquinho. Não, né? No lixo, né, gente? Por favor. Fecha isso aqui. Elisa, você tem que aprender a falar. Elisa, você tem que jogar no lixo quando sobra, maçã. É... Tomás, pega o tablet da Elisa e levar, por favor. Que daí ela já... Veja qual que é o tablet da Elisa e leva. Enfim, gente. Daqui a pouco a gente vai estar no carro. Eu ligo vocês lá. Pelo amor de Deus, ela tá falando. É isso mesmo? É. Pelo amor de Deus. A gente acabou de sair de casa. Olha lá, a bebezinha. A Elisa falando, pelo amor de Deus, lá atrás. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E assim, 40 minutos depois que a gente planejou... Olha o cara. Deu certo? Não, mas ele tá certo. Tá certo? Ele tá certo. E... Então, conseguimos sair. O Paulo conseguiu se ajeitar com o cabelo. E é isso. E estamos indo na casa da minha mãe. Que ela pediu pra ver os negócios lá na TV dela. Então, a gente tá indo. Tudo certo aí, Elisa? Não. Olha a Alice. Toda quietinha. A Alice gosta de carro. Ao contrário da Elisa. Elisa não se dá muito bem com o carro. Thomas. Assim, tá todo mundo safe de alguma forma, né? Tá, safe. Então, Thomas, sinto. Nicolas, sinto. Safe first. Por quê? Porque é o correto. E é isso, gente. Então, a gente tá indo pra lá. Aí, mais tarde. Agora acho que é quase duas da tarde. E depois eu li pra vocês, tá? Tchau. Oi, você tá bonita. Já comeram. Tá bonita. Fala o que você comeu, Nicolas. Comeu o quê? O que você comeu? Cachorro quente. Cachorro quente, com batata frita. Você não vai perguntar pra mim, não? Vou. Por que três mil com isso? Vai, me pergunta. Que feio. Até a Elisa comeu gostoso. Agora a gente tá esperando a... Eu comi alguma coisa. Banana splat. Mãe, eu comi alguma coisa. Mãe, eu comi alguma coisa, sabia? A gente tá esperando a banana e o split. O que você tá esperando, Elisa? Fala banana split. Não, não tô. Eu não quero banana split. Você quer o quê? Sorvete? Ah, tá. Ela não quer banana split, ela quer sorvete. Sorvete ou chocolate, ela quer. Bom, esse aqui já é o pós, já, né? É. Que os três comeram. Na verdade, eles dividiram porque eles comeram muito, já, o cachorro quente. Esse aqui era como era, ó. Que eu postei no Instagram. Era assim, ó. Esse era o antes e esse é o depois. Depois de uns dois minutos. Gostoso, Elisa? Gostoso, Tomás? Elisa não quer nem falar. E a Elisa tá esperando aqui, pacificamente. Mais ou menos. Só abacaxi. Comem azedo no sorvete. É? E bem. Abacaxezinho. Oi, gente. Chegamos em casa, já. Olha isso. Oi, Jamil, amor. E fala, chegamos em casa, já. A gente... Comeu aquele... Comeu um lanche, aí tomamos o sorvete, né, que vocês viram. Aí, depois a gente foi no mercado. Encontramos os amigos no mercado. Né? Falei, encontrei a tia no mercado. E daí... Ai, deixa eu deixar aqui pra vocês. Olha lá. Aí... Voltamos pra casa. Aí o Paulo comprou sorvete no mercado, que eu acho que deu vontade dele tomar sorvete. Vendo as crianças acabarem com a banana split e ele ficou com vontade de tomar sorvete. Aí a gente comprou no mercado um spotão de sorvete. E voltamos pra casa. E agora os meninos já estão tomando banho, porque na verdade são quase sete da noite, gente. Quase. Né? E este foi nosso sábado, diga. Eu não faço vlog muito, gente, mas eu vou fazer. Porque geralmente, durante a semana... O Paulo trabalha muito. Então, a gente quase não sai, sabe? E eu tenho que pegar mais o carro, sabe? Mais vezes. E... A gente tá com o carro automático. Então eu tenho que tomar vergonha na cara agora e realmente pegar o carro pra valer. E o Paulo quase não sai, porque ele trabalha desde casa. Então ele... Nossa, ele trabalha o dia inteiro. E aí eu praticamente cuidando das crianças. Mas eu vou... Mas na verdade o que acontece? A única diferença mesmo foi o que eu falei pra vocês do café da manhã e tudo. A única diferença mesmo é... É... Do sábado e do dia de semana. Ah, a toalha? Sim. Mãe? Tem que pegar a toalha ali, filho. Diga. Tá, então fala pra ele se desligar então ali e você vai no banheiro. Mas leva primeiro a toalha. Bem, aí... Na verdade a única diferença de hoje pra um dia comum é que a gente não vai visitar minha mãe. Tipo aquele horário que eu falei... Ah, a gente tá se arrumando pra visitar minha mãe. A gente geralmente não vai. E eu fico com as crianças por aqui. Geralmente eu faço alguma coisa aqui em casa. Um bolo. Ou sei lá... Ou limpo mesmo a casa. Tem dias que eu pego pra limpar a casa toda. As crianças me ajudam. Agora é das férias, né gente? Claro. Então as crianças me ajudam a limpar. Tem dias que as crianças me ajudam a fazer bolo. Tem dias que eu faço um sorvetinho, aqueles de picolé, sabe? E essa aqui que é mamar. Por isso que ela tá chorando. Né bebê? Meu avô deve mamar pra ela. Então, mas a gente não sai muito de casa durante a semana, sabe? Então é bem tranquilo. Eu vou visitar minha mãe só fim de semana mesmo. Daí quando a gente sai, come um lanchinho, alguma coisa, sabe? Se bem que esses dias foi aniversário da minha mãe, foi num dia de semana. Dia 25. E daí a gente saiu. Ai, não puxa meu cabelo. Olha lá. Então tá, gente. Eu vou dar mamar pra ela. Agora são sete. As crianças estão tomando banho. Os maiores, né? A Elisa e a bebê tomam banho depois. Aí eu... Eu ligo pra vocês, tá? De novo. Fala vô mamar, tchau. Fala vô mamar, tchau. Olá. Olá. Vamos, pasta de dente. Vamos escovar? Então vem. Vem escovar os dentes. Ai, eu queria fichar. Você já vai guardar, não precisa fichar. Mãe, que história lindo? Qual história você vai querer? Copa de botas. Ou da sereia. Pega um outro que não precisa colar, filha. Não, o outro é da sereia, amor. Vem aqui. O da sereia? Sim. O da sereia precisa colar. Não, o da sereia aqui. É com o ímã o da sereia. Vem escovar. O da sereia é ímã pra eu. Então vem, então vem. Tá bom. Ela não tá estragada. Não, não tá estragada. Você não quer aqueles pequenininhos ali? Ah, não quero. Não? Não sei nem a dorinha. Tá bom. Então abre bem a boca pra escovar. Deixa a mãe escovar. Deixa a mãe escovar. Você pode pegar se quer pra caber? Tá bom. Mas primeiro você tem que deixar escovar os dentes. Deixa eu escovar bem pra tirar todos os bichinhos. Todos os bichinhos. Abre a boca. O pai vai trabalhar? Já? O pai vai trabalhar hoje. Aham. Abre a boca. Ah! Ah! Tá bom, filho. Abre a boca. Ah! Mais. Abre mais. Vamos passar o fio dental. Fio dental. Aham! Vamos tirar os bichinhos. Vamos ver o livro de sereia. Livro de sereia! Livro de sereia! Livro de sereia! Acho que não tá pegada! Não tá pegada! Não tá pegada! Fecha ali a gaveta do negócio. Olha a gaveta! Livro de sereia tem uns imãs pra colar. Colar. Quer sentar no colo da mãe? Sim, no colo da mãe. Então vai. Mãe, deixa eu ficar na cama agora pra dormir? Vamos primeiro colar. A pequena sereia. Agora vai dormir. Quero estar aqui umas oito e meia? Colar. Então agora eu vou deitar na cama e vou dar mamar pra nenenzita que vai pra lá e daí paz no mundo. Até amanhã de manhã. Pode mostrar. Paz no mundo até de manhã. Bem, gente, é isso. Eu coloquei o meu óculos agora porque já tá de noite e agora eu vou vir pro sofá e pode ser que eu esqueça e durma de lente e ninguém merece. Dormir de lente daí. Amanhã não conseguir abrir meu lugar. E é isso, as crianças estão jogando os maiores, né? Estão jogando um pouco de videogame, mas daqui a pouco eles vão dormir também. E é isso, elas dormiram as duas, né? A bebê e a Elisa dormiram, eram umas oito e meia, nove horas. Mais ou menos agora já são dez. Os meninos ficam, agora que é férias, eles ficam até às onze. Porque é férias. Porque nos dias normais que tem colégio, eles dormem no mesmo horário das meninas. E é isso, gente. E esse foi o meu sábado, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos desse de vlog. E um beijo, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau.